Não se atreva Aqui é um programa de seriado É um programa Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados E tudo mais toda semana Sem compromisso nenhum com a verdade Mas sem fake news Lucy, Lucy Eu fui introduzido Carnaval Dê say I lose All down on the ground Walking, walking up the bottom And it dragging, dragging all over tongue And they say I lose Was never a party at my school bazaar I used to go But since I was introduced to Barker Now they say I lose When I drop it hot and I wind it On top the speaker box and I grind it And I don't want to stop and they call it Stop, boy But I lose And I miss Lucy I see tarana Dê say This carnaval Vi, vi, mostrei pra eles Cargão aquecido, né? Porque são tudo de carnaval Eles gostam do negócio de carnaval Aí viram as mulatas O Michael e o Claudio Rigo gostam de mulatas Não gostam de branca Então eles ficaram bem loucos Pra ficar mulatas Uma é brasileira, a outra não é, né? Fala a verdade Você tem ou não? Hã? Uma é brasileira, a outra não Você tem? Mas isso não é carnaval no Brasil, né? É carnaval no Caribe Eu sei, mas uma é brasileira, a outra não É isso ou as duas são brasileiras contratadas? Não, não cheguei ao ponto de perguntar se era brasileira Geralmente não é a primeira coisa que eu pergunto Eu falo assim Oi, eu sou brasileiro Você é brasileira? Não, tudo bem Mas tu vem pelo sotaque Dá pra perceber, né? Pela linha Falando em inglês tu consegue perceber se a pessoa é britânica Se ela não é, né? Ou não Claro Ainda mais se fala mal Vamos começar essa bagaça Bom dia, boa tarde, boa noite Meus amigos e minhas amigas Hoje é o dia 2 de julho de 2022 Está começando mais um episódio do A Hora dos Saldanhas Meus foliões e minhas foliosas É que aqui onde eu moro é carnaval Fora de época Sabe como é que é, né? Não precisa de uma razão pra ter carnaval É carnaval e pronto É feriado segunda-feira Por coincidência é feriado nos Estados Unidos Vai ser o 4 de julho E aqui também é feriado no 4 de julho Olha só, que surpresa E então o pessoal está curtindo um carnaval aqui de rua E eu estou gravando do Camarote VIP E comigo aqui meu amigo e colega Ivo Saldanha Boa tarde, Ivo Boa tarde, todo mundo 2 de julho Ontem foi 1º de julho O aniversário de uma pessoa muito importante para mim Da minha querida esposa Cláudia Costa Vargas Um beijo pra Cláudia Um abração E muitas felicidades pra ela Sim, então a gente vai dedicar esse episódio pra ela Também está fazendo gravação remota, né colega? Estou Estou fazendo gravação remota Muito bem Então Tá, mas por que que tem carnaval aí? Explica pra gente Porque eu estou curioso Ninguém sabe por que que tem carnaval aí Na ilha E por que que o feriado no 4 de julho Não é independente dos Estados Unidos? Por óbvio Por que que é feriado aí no 4 de julho? Eu acho que é meio que uma birrinha Porque aqui no 4 de julho É o dia da constituição É confirmando que é uma É a constituição de uma colônia Com certas independências Mas segue submissa ao reino da Inglaterra É pra fazer birra Mas eu acho que é porque como Como a gente é tão conectado com os Estados Unidos Já que eles vão ter um feriado Vão ter um feriado aqui também, né? Pode ser Vocês acham que só eles vão estar tirando o dia de folga? Não, né? Então vão tirar o dia de folga Ah, também precisa você pensar pelo sistema bancário, né? Ah, bom Aí sim funciona Tá aí o carnaval É porque é feriado na segunda-feira, é isso? Sim Mas É inteligente isso, né? Quando o cara faz o carnaval no sábado Bebe todas Fica mal no domingo Ainda tem a segunda pra se recuperar, né? É É, tá bom Aproveitar o feriado Sim Se faz o carnaval no domingo Já tem só um dia pra se recuperar Agora eles tem dois dias pra se recuperar O pessoal é inteligente aí Tá certo, tá aí Então Mas tem uma coisa Na verdade Existe um sentido Cultural da coisa Porque antes Antes se chamava Batabano E Batabano É Vem do Batabano 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 é uma palavra Do Não é britânica Com certeza Não é britânica Ela é Ela vem do patuá Patuá É Que a linguagem É o É uma mistura entre Inglês, espanhol E africanês Africanês Vamos dizer assim Continente africano Vamos entender que a linguagem Que foi desenvolvida pelos Primeiros Os caras escravizados E o plantador de cano Exatamente Exatamente É isso E isso E ele quer dizer E é cruel Não é uma coisa muito divertida Seria as marcas Marcas de tartaruga na areia Por quê? As tartarugas Vêm Rastejam na areia Pra botar o ovo Fazem um buraco Botam os ovos E aí os caras vão lá Roubar o ovo da tartaruga Exatamente Hoje eu tô afiado, hein? Hoje eu tô muito inteligente Que é errado Que é errado Né? Porque se você Se você Coletar o ovo das tartarugas Esses ovos nunca vão Virar tartaruguinhas Nunca vão virar tartaruguinhas A questão E tem aquela coisa Onde a tartaruga Onde Ela Que é diferente da galinha, né? Que botam Um ovo Que não necessariamente Vai virar pintinho Porque se todo ovo da galinha Virasse pintinho Não teria espaço Pra mais Nada no mundo A não ser Galinhas É isso? Seria determinado por galinhas É Mas então E é outra coisa Onde a galinha Onde a tartaruga Como é que diz Como é que diz Quando é clode do ovo Não é que ela nasce De onde ela é clode do ovo E sai pro mar Ela Quando ela virar adulta Se ela virar uma fêmea Ela vai voltar Para a mesma praia Uma praia No mesmo lugar Exatamente Então no passado Quando as coisas Eram muito precárias E as pessoas Existia uma abundância De tartarugas As pessoas Viam Essas marcas Elas interpretavam Como um sinal De fartura Porque elas iam poder Encontrar vários Ovinhos aí Enterrados na areia Para Comer Não precisavam comer todos Comer alguns Acho que eles comiam Praticamente todos Porra Mas ainda tem tartaruga Por isso que a tartaruga É um dos animais Que está em extinção É verdade Mas demorou Porque daqueles ali Que saem Os ovos Que eclorem dali A maioria morre É grande Porque elas tem que No caminho As aves vêm E comem elas Exatamente E quando elas Entram Vai vir Outros predadores Que vão Comer Na verdade Elas são alimentos Elas são alimentos Para um monte De outras espécies E aí Um percentual 10% Se torna adulta Eu acho que Eu incorporei Um biólogo Hoje Vamos lá Esse episódio Está sendo patrocinado Pelo projeto Tamar Tamar Tamar, né? Ele Tamar No último governo É isso aí Então aí Tinha esse festival Aqui E aí Os caras organizavam Ele era no estilo De bloco de rua Tá? Então tem o carro de som E tem o pessoal Que compra o Avatar Sim Né? E que tá dançando ali A diferença Desse carnaval É Pro Brasil Que eu já vi As micaretas Aí No No Brasil É que Geralmente ele tem um cordão De isolamento E tem segurança Esse não tem Não tem cordão De isolamento Se você tá Na calçada Se alguém quer sair Com esse tal É aberto Tranquilo A questão Acho que quem Quem tá naquele bloco Tem algumas regalias Assim como Bebida Água E tal Porque tem Tem o carro de som Né? E tem o Tem o Tem o Tem o carro de baile E tem um carro de abastecimento Cara Tem até um carro Que eu Tinha uma foto É muito legal É o carro É um carro Cheio de Cheio de mato Mato? É um É um caminhão Imagina um caminhão Assim Toda A carroceria dele É cercada de mato E dentro tem os banheiros químicos Ah, é o matinho É o matinho Que loucura Pra ninguém fazer xixi na rua Tem o Vai fazer no matinho Exato É no matinho Mas como banheiro químico Tem o carro de sol Tem o carro da birita Da água E tem o carro do matinho O pessoal ir lá no matinho E ele fica andando Não, ele para, né? Ele tá estacionado Ah, eles vão andando, cara Muito devagar Já tá Tanto para Imagina tu te mijando Tem que pegar o caminhão Na corrida Aí é foda Entrar nele Acho que não é um problema Imagina tu parado lá dentro E de repente o caminhão arranca Mija toda a parede Pra mulher é só Se ela senta Dá uma chacoalhada Mas pro cara que tá de pé ali Meio que tem que se escorar Mas é É que aí tinha isso aí Mas aí como é uma coisa Que dá dinheiro Óbvio, né? Rolou uma treta Entre o pessoal Que organizava E aí se dividiram Agora tem uma festa Que rola em maio Que é perto de um feriado também E essa que rola agora Muito bem Né? Mas deve ser Como eu imagino Que ia ser o O boi garantido Caprichoso Pra mim que isso aí Era uma festa só E aí uns cabeça lá Quiseram ver Quem é que mandava mais E aí tretou E criaram duas Duas bandas O Caprichoso E o O Garantido E o Garantido E o pessoal Massa de manobra Vai dentro, né? Porque o pessoal gosta Gosta de uma Gosta de uma festa Mas tá bom Em vez de ter uma festa Ter duas É melhor, né? Quando tem uma festa Ter duas Fica melhor Tinha só uma Agora tem duas Rola mais dinheiro Rola mais um monte de coisa Sim E é isso E aí o pessoal aqui E a gente tinha, né? E as músicas O que que toca de música aí? Soca Hã? Calma Soca Foca Soca Soca Não é soca É soca É um estilo de música caribeia Soca É tipo Como se fosse um calypso Como se fosse um negócio Que é É Ficou É bem ruim Essa tua explicação Quem sabe eu deixo aí Na trilha sonora A gente pesquisa No Google, né? O machete Bota uma foca aí no fundo Hã? O machete vai botar Uma trilha sonora aí Pra explicar isso Ah, é beleza É melhor Mas é bem do safado, viu? Sem compromisso nenhum Com a verdade Mas sem fake news A gente tendo o Google A gente não tá perdido Rapaz É meio estilo funk aqui, sabe? É Pega muito Hã? Toca muito Não, não Tô dizendo que o pessoal vai na 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 Ah, é safado? Na coreografia Bem safadinha Hum Mas é É a cultura daqui, né? Então também Mas aí eu fico te perguntando Por que que as gurias Tavam fantasiadas Como carnaval brasileiro? Ah, porque também, né? Agora Não toca samba Não toca nada brasileiro Ah, mas é que a questão Da fantasia Da plumas e paitez Faz parte de você Mostrar, pô Tô feliz, tô contente É um tempo de cultura Tá, mas eu digo Só toca esse tipo de música Não toca outras músicas Assim, não tem um Agora vamos tocar Uma outra música Agora vamos tocar um Um samba Do Brasil Um samba do Brasil Não Agora vamos tocar um Pink Floyd Não, não acontece Não, não Pink Floyd Não, o Pink Floyd Sabe que não combina Não faça isso Não, eles vão tocando É a mesma coisa Eu pô Eu sei que tu não gosta Do Pink Floyd Mas tu chama Com a letra Você não vai sentir A diferença Do que está Se a música acabou E começou uma nova É de um Igual É tipo Sertanejo universitário Então Basicamente isso E sim Existem carros Existem blocos, né? Tem um bloco Tem sua torcida E eu acho Que eles devem ganhar prêmio Porque não é possível Que o pessoal vai lá Investe nesse bloco Agora que o pessoal De Goiânia Vai nos abandonar mesmo Agora que o pessoal De Goiânia Vai nos abandonar Eu vou fazer um comentário aqui Tu já tentou ouvir Quatro chertanejo universitário Na sequência? Não Tirando Maria Maria Mendonça Maria Mendonça Entra nessa Não, tu é fã, né? Não, tu diz que não é fã Todos os programas Tu diz que não é fã De ninguém Mas a gente sabe Que tu é fã Da Maria Mendonça Não Cara Eu nunca tentei Eu nunca tentei Mas eu já fui obrigado A ouvir A trabalho, né? Eu tava num evento Trabalhando em evento lá E os caras Com o som ligado A pessoa do som Da iluminação lá Ajustando as suas coisas E a Cara E o sertanejo universitário Tocando naquele som E som De evento Enquanto não tem As pessoas do evento Então o som Fica mais alto ainda Naquela porra Na terceira Na quarta Tu entra em desespero Que é a mesma coisa É a mesma batida E a letra Praticamente não muda Então o tema É o mesmo O tema O ritmo é o mesmo A batida é a mesma Tudo é igual Cara é muito irritante No quarto Então eu não tentei ouvir Mas fui obrigado a ouvir Mais do que quatro Na sequência E aí tu quase Entra em desespero Mas tudo bem Se tu não teve Esse desprazer ainda Na tua vida Tu é um cara de sorte Que bom Ah, mas eu já fui Eu já fui no show Do Bruno e Marrone Aquele cara Ele parece que Ele tá no banheiro Não, porque o outro Não canta O outro a gente já sabe Temos provas documentais A gente sempre desconfia Da segunda voz Mas aí a gente Depois testa Tu vai ver O cara da segunda voz Tu descobre que ele canta Realmente Que ele cumpre uma função Na dupla e tudo mais Não é o caso Do Bruno e Marrone Porque o outro Ele realmente Ele não canta nada Ele sozinho Ele desafina Ele é um horror Ele não tem voz Ele é um inferno Eu já vi vídeos Do cara tentando cantar Assim Cara, olha Pior do que qualquer pessoa Que eu conheça Que cante mal E o que canta De verdade Ele parece que tá cagando Ele parece que tá no banheiro Cara, ele não consegue cantar Uma música É um negócio horrível Desculpa os ouvintes aí Por eu ter feito Essa vocalice horrível aí Mas é um negócio Que não dá pra aguentar Né, velho E tu foi no show Dos caras Pelo amor de Deus Te dou um prêmio Eu fui quando tava estourado Lá a música do Eu dormi na praça Eu dormi na praça Porra Ah Aqui, ó Bota na edição aí Machete Eu dormi na praça Com o Vander Wildner Aí tu vai achar Que a música presta Vander Wildner Eu fui num show Porra Faz 20 anos Na Copa Durante a Copa de 2022 Eu fui no show Num bar Não sei se era Doutor Jack Na época Não sei como era O nome do bar É um bar que já mudou De nome várias vezes Lá em Porto Alegre E eu me lembro Que era a Copa do Mundo E a Copa do Mundo No Japão Tinha jogo de madrugada E tudo mais E eu fui num show Do Vander Wildner E o cara cantou Essa música Do dormir na praça No show Do Vander Wildner E eu gostei da música Porque era o Vander Wildner O cara fez Em ritmo de rock É um negócio Louco Então se tu for botar Eu dormir na praça Não põe com Bruno Marrone Põe com o Vander Wildner Ah Mas tem uma coisa, cara Você sabe Isso aí foi entre 2000 2000 e 2000 2000 para 2001 Foi quando Quando eles choraram Sim Eu tava bem numa época Bem de corno Nessa época De corno Tava bem Descornhado da vida E aí essa música Cai como uma luva Não, cai perfeitamente Acordava 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 de manhã Por aí Bêbado De corno Para corno Cara Mas sabe Qual que é a história Deles, cara Como é que eles Estouraram Eles eram muito Conhecidos aí No circuito Dos nossos Grandes ouvintes Aí Nossos Distintos ouvintes De região de Goiânia E Distrito Federal Né Nossos distintos Cavaleiros E donzelas Que escutam a gente Nessa área aí Eles eram conhecidos Nesse circuito E aí, cara Eles gravaram Um episódio Assim Numa rádio Tá Um especial Assim De noite O cara Vamos chamar aqui O Bruno Marrone Violão e voz Acústico mesmo Sabe Vamos tocar aí O cara botou na programação Uma hora deles Cantando Tá, canta agora Aquela outra Canta não sei o que E eles tem várias músicas Também Vários clássicos Do tal chamado Brega Que é A Dama de Vermelho É O Cabaré Eles cantam muito Nesse ritmo Nesse Eles cantavam Várias músicas Do Daí José Do Como é que é o nome Do colega Que a gente falou Fernando Mendes Fernando Mendes Sim Eu já ouvi Regravações deles De músicas Conhecidas E tudo mais Eles cantavam O repertório Clássico Brega Sim E eles gravaram Um programa na rádio Fazendo Cantando essas músicas Só que como com a cara Cantando no banheiro Né Não Era bom Era um estúdio Era uma rádio Mas Assim Ficou E alguém Copiou Esse programa Esse episódio Na rádio E começaram A soltar CD pirata Bruno e Marrone Bruno e Marrone Bruno e Marrone E esse Esse Foi um CD pirata De divulgação Estourou Para os caras Entendeu Porque ele atingiu Várias pessoas Claro Eles não ganharam direito Também não pagaram direito Das músicas que eles estavam cantando Vamos dizer bem assim Né Só que os caras ficaram Super conhecidos Espalhou assim Viral Por ser pirata Entendeu Por eles cantaram Essas músicas clássicas Do cancioneiro brega E uma delas era O O Dormir na Praça Tanto que depois Eles fizeram Um CD Ao vivo Com qualidade de som Coisa e tal Emulando essas mesmas músicas Do CD pirata Porque eles viram Que o pirata É que nem a tropa de elite O pirata Estava vendendo mais Do que a Copa Aí os caras tiveram Que ir lá e fazer Um oficial Para poder Exatamente Para poder ganhar Esse dinheiro em cima Aí nessa época Eles já ficaram Estavam conhecidos Muito bem Mas então eu quero Fazer assim Tá vendo aí Pessoal de Goiás Vocês acham que a gente Não gosta De música sertaneja Aqui a gente fala De música sertaneja A gente fala De música sertaneja A gente não gosta Mas a gente fala De música sertaneja Estamos Estamos Colega Estamos aí Em negociações Para fazer um episódio Sobre rock nacional E vamos Não sei se eu vou dar Um spoiler aqui Mas é Quase que a gente Esteve perto Assim de conseguir Um dos integrantes Da banda Doutor Silvana Muito bem Só que ele Infelizmente Ele pegou covid E aí não vai dar E ele tá Teve que ir no hospital Que o estal Estava se restabelecendo Mas também Estamos Negociação Do nenhum de nós Nenhum de nós Quem? Ah Vai Vai Não quer dar spoiler Tá Tá com segredinhos Vamos ter episódio Rock Rock nacional Segredinhos Se preparem Eu quero fazer uma recomendação Para os nossos ouvintes Já que a gente falou Citou as pessoas Falou de Bruno Marrone Um tempão Desmi Marrone E eu falei Que o Vanderbilt Eu quero fazer uma recomendação Para os nossos ouvintes Quem não conhece Quem nos ouve De outros lugares Não conhece O Vanderbilt Escute o Vanderbilt Escute o Vanderbilt Porque o cara É bom Tá Foi vocalista Da banda Replicantes Que Final dos anos 80 Começo dos 90 Não Deixa eu pensar Anos 80 Replicantes Fez sucesso Foi cantar até Nos Estados Unidos E tudo mais Uma banda de punk Gaúcha Que o Vanderbilt Era o vocalista Depois ele partiu Por uma carreira solo E eu gosto muito Do Vanderbilt A simpatia Pelo Vanderbilt Então quem não conhece O Vanderbilt Vá escutar O Vanderbilt Eu não consigo Ser feliz O tempo inteiro É isso aí Eu não consigo Eu não consigo É isso aí Você sabe que Eu Tive o Eu sou um cara Que participo De vários rolês Quando eu morava Em Noronha Ele teve um Um show Estilo Pocket Pocket show Lá em Noronha O Vanderbilt Né? Ele gosta Ele gosta de ir Nos Lugares do Inferno Porque ele foi fazer Show em Alvorada Também Não, cara Mas é É É pra quem curte Né, cara Eu acho o seguinte Ele fez No show Era pequeno Por isso que eu digo Se o Bruno e o Marrone Tivessem ficado Naquele estilo Violão e voz Sem o Bruno Estar esgoelando A voz dele Como se tivesse Com prisão De ventre Como você falou No banheiro Ele disse Mas aí ele quis Entrar na coisa Do sertanejo Universitário Pra ficar rico Na verdade Ele disse O sertanejo Que reprovaram Né? Ele não é o Repetente Ele é De uma geração Antes Ele é de uma geração Antes do sertanejo Universitário Né? Aliás Vou recomendar O sertanejo Mobral Porra Só recomendo Aqui coisas E ninguém me ajuda Ninguém nos ajuda E a gente fica fazendo Recomendações O Eduardo Bueno Tem um programa O Eduardo Bueno Pra quem não conhece Jornalista e historiador Conhecido como Peninha Ele tem um canal De futebol Também Ele sempre fala Ele é gremista Coitado Mas ele sempre Puxa a brasa Opa Pois é Hoje tá todo de vermelho Né? Ninguém O que que aconteceu? É um podcast As pessoas não podem ver Não podem ver Mas tu tá de vermelho Eu vou contar Para as pessoas Que ele está todo De vermelho Levanta aí Pra gente ver O que tá escrito Na camiseta Guinness Finest Não Agora Stout Guinness Finest Stout Queen of Hearts Bread Tá Traduz pra nós aí É a logomarca Antiga da cerveja Guinness Ah Muito bem Muito bem Bonita camisa Vermelha Vai lá recarregar? Bonita camisa Vermelha Obrigado Agora eu também Vou mostrar Minha camiseta Então 40 anos Do Queen É uma camiseta Preta Com o O símbolo Do Queen Do disco Do disco Preto Do disco Homenagem à rainha A rainha Que não largou É Que isso aí Na verdade É o seguinte Né? Isso é Parece Ele emula Um pouco O brasão De armas Da Inglaterra Né? Na verdade Da rainha Da Inglaterra Mas ele tem Um adicional Do dragão Né? Que não tem No original Então Voltando O que eu estava Falando O Vander Cara E aí Aquela coisa Cara Eu acho Que o cara Quando ele É bom músico Tem boas letras Ele Composa Ele sabe Tocar no violão Então vai sair Vai sair Naturalmente Deleu Aí tu Conecta aí Umas caixinhas De som Cois tal Coloca alguém Ali fazendo Uma repercussão Básica Ali Só pra dar Um ritmo Alguém Talvez um outro Violão Que o cara Que o cara Conhece Os acordes Cara Três Caras Assim Quando a música É legal Quando a música É boa Quando a melodia Quando a poesia Do cara É boa Né? Flui Cara Tu curte Claro Tu pode ir num show Com o McCartney Que vai ter Martelões Músicos E coisa e tal Tu pode ter Várias performances Como teve esse ano A gente falou Do Metallica Do Kiz O Kiz É um show Pino técnico Tem Mas eu acho Que quando o cara Também se garante Na melodia dele Pensa Se fosse o Caetano Cara O Caetano Sentado com o violão Não precisa de mais nada Entendeu? Então E daí Até que começou Essa conversa Ele já participou Do episódio Foi um Respeito O meu achar Que eu respeito O seu amém Que é o Flávio O Flávio Ele tem uma banda De rock Cover Dos anos 80 E a gente tava falando Do sertanejo Raiz Da mosa de viola O cara que Muitos deles O cara era Autodidata O cara aprendeu A tocar De ouvido De ver Ele nunca As vezes o cara Nunca tinha uma partitura O cara E o cara Compunha a música Dedilhando a guitarra dele E criando a poesia Em cima E como que isso Se perde Se perde Completamente Se você pensar Se você tem Esse cancioneiro Tão rico E agora A gente tem Essas músicas Que são repetitivas Iguais Que falam sobre É uma verdadeira indústria Na realidade Os compositores É um grupo Pequeno De compositores E os caras Eles trabalham Fazendo isso Os caras fazem Cinco, seis músicas Por dia É uma coisa É que nem Roteiro As vezes Alguns roteiros De cinema De coisa assim Que tu bota Numa forma Tu bota numa forma E tu muda Pouquinhas Dosagens De ingredientes Mas é tudo igual Tu sempre faz A mesma coisa Tu pega Senta ali Os acordes São parecidos A melodia É igual O ritmo É exatamente o mesmo E aí tu muda Uma coisinha Na letra Que outra Mas o assunto É sempre o mesmo Também E aí tu faz Dez composições Em pouco tempo E uma delas Pode estourar Pode estourar Pela interpretação Do cantor Com a coisa No refrão E coisa assim Mas aí tu faz No atacado É A massificação Da coisa Que bem paga Bem paga E também Não vou queimar a pauta Mas é um produto Da sua época Também Como toda Como a toda Expressão cultural A gente não Não citou ninguém Tem uma pessoa Ilustre Que faz 32 anos De idade hoje Opa Quem? A Margot Elise Robbie A Margot Robbie Margot Robbie Ela É Uma atriz Australiana Ela é conhecida Pelos seus filmes O Lobo de Wall Street Pela Acho que o mais Famoso dela Ultimamente É o Arlequina No universo Estendido Da DC Comics No esquadrão Suicida Mas ela tem um filme Que ela interpreta O Mary Queen of Scots Ela interpreta A Elizabeth Sério Você sabe que teve Uma época Que o Reino Unido O Reino Unido Tinha duas rainhas Sim, não era unido Era desunido O Reino Desunido Tinha duas rainhas Tinha a Mary Que era a rainha Dos escoceses E tinha a Elizabeth E a Elizabeth Consegue A Elizabeth É responsável Pela execução Da Mary Por assim dizer E o fim Dos sonhos De independência Dos escoceses Ela também está no filme Era uma vez em Hollywood Muito bonita A Margot Ela é muito bonita Além de Eu acho Uma excelente atriz Eu ainda quero ver dela O filme que ela faz Da Tônia Lembra da Tônia? Não sei Aquela skatista americana Que teve uma treta Com a outra Não sei Tinha duas skatistas Skatista americana Patinadora no gelo Ah, skatista Tu disse patinadora no gelo Patinadora no gelo E ela tinha uma concorrente Foram lá e Cargaram a pau A concorrente Pra ela poder ir Para as Olimpíadas Eu não consegui ver Esse filme ainda Mas é Parabéns Aí tem dois anos Ô meu Tem um filme dela Que é de 2023 Eu perdi alguma coisa Não, né Deve ser que tá em produção, né? Ô Google Eu acho que eu teve Eu vou ter um treco aqui Eu perdi um ano Da vida Alguns anos da vida Fui ter uma foto dela Num filme Chamado Barbie Com a data de 2023 Ah, é data de lançamento, né, cara? Caralho, velho Até mal Agora tô passando mal Os filmes não são como os episódios aqui Que saem todo sábado ou domingo por semana Eles são gravados Filmados, editados E levam tempo pra Pra serem Pra serem lançados Não Falando nisso Mas é que já tem a foto De 2023 Ah, é? Ela vai fazer a Barbie É É a Barbie Você também Falando nisso Já tem a foto aqui Entendeu? É muito gostado Tu olhar uma foto De um negócio Que não foi lançado ainda Com a data de 2023 Muito doido É que nem carro Já percebeu que carro O seguinte, né? O carro sempre Ele é um ano na frente Não Agora tá cada vez mais Não Ah, seria Antes seria quase no final do ano Tu já lança um modelo A partir de outubro É, não Mas tem carro Que é fabricado antes De outubro E já tá com o modelo Do outro ano Daqui a pouco Vai estar um ano na frente Que nem essa menina aí É É É que nem o colégio aqui Que eu já te falei Começa Começa com o ano letivo Começa em setembro Não, tá Não, isso eu sei Isso eu tô Testemunho de jovem É assim também Não E várias empresas Minha empresa também O ano fiscal Termina 30 de setembro 1º de outubro É o novo ano fiscal Então, pra mim O mais chato O mais chato É que É o mês Mais feriado judaico Que existe Então Qual? Outubro? Setembro? Setembro Setembro Hava na guila Verdade Vamos lá O que mais a gente vai falar Tá Margot Só Margot Robit 2 de julho Não, deve ter Vários milhões de pessoas Que fazem aniversário hoje Mas que me chamou A atenção Foi ela Ontem fez a Cláudia Ontem fez a Cláudia Olha, estamos bem Cláudia Margot Robit A Cláudia é uma pessoa Com dois aniversários Eu nunca sei Eu não consigo dar parabéns Pra Cláudia Porque eu nunca sei Eu venho Eu venho pra festa Quando ela quer Fazer a festa E Que não vai ser festa Mas a comemoração Porque ela nasceu No dia 29 Mas o pai dela Tinha superstição Com o número 9 Ele só registrou Ela no dia 1 Aí todo mundo Comemora o aniversário dela E ela só descobriu isso Quando ela já era Meio grandinha E os irmãos dela Sempre parabenizam Ela no dia 1 Mas eu sempre fico Na dúvida Se o aniversário dela É dia 29 Ou dia 1 Mas tudo bem A festa é hoje Se fosse 29 de fevereiro Eu até entendia Mas 29 de junho 29 de fevereiro É uma merda Quem faz aniversário Quem nasceu 29 de fevereiro Só faz aniversário De quatro Porra Pula três aniversários Era bom Tá, tu não vai ganhar presente Mas aqui Cara, eu tenho uma bronca Com aniversário Aniversário às vezes Eu acho muito chato E Todo mundo É aniversário Tem uns que gostam mais de aniversário Tem uns que odeiam aniversário Tem uns que gostam mais ou menos Então tu nunca sabe Como é que a coisa funciona Com aniversário, né cara É É complicado Eu vou te dizer É complicado aniversário Aniversário em pizzaria Nunca mais vou Não vou mais Não vou Não vou Toma uma desculpa educada Mas não vou Não faz sentido Não faz sentido, cara Vai ter que explicar isso aí Quanto mais livre a pauta Mais merda sai Aí é que é boa Essas são as pautas boas, velho Cavalo sem freio Atenção Cara Aniversários Que o cara foge de aniversários Aniversário de crênticos Aniversário em pizzaria Você não vai mais Tem Aniversário em pizzaria Cara Eu não sei nos outros lugares do mundo Mas No Rio Grande do Sul Tem o tal do rodízio de pizza, né Que é aquela pizzaria rodízio Que vem Em vez de tu pedir uma pizza A la carte Que vem uma pizza Que tu pede na tua mesa Tu paga um valor X lá E vem todo tipo de pizza do mundo Rodízio Que é o mais democrático Não é, cara É um inferno, cara É um inferno Primeiro Claro que não Porque aí você vai pedir a pizza Aí Você vão pedir Ah, vão pedir Você gosta do que? Eu gosto de pizza com carne Então Ah, vamos pedir uma calabresa Ah, eu não tomo carne Ah, então vão pedir uma palmito e milho E não sei o que Ah, mas eu não gosto de palmito Eu gosto Aí sempre é o seguinte Sempre vai ter um pau no cu Que vai pedir a tal da Havaiana Ou a Califórnia Que vem Abacaxi Aquela porca Que vem com abacaxi Só aquela pessoa vai querer Todo mundo queria calabresa Quatro queijos Palmito Mas só o pau no cu Que quer aquela bosta O que que acontece? Quando vem a pizza A pessoa come uma fatia daquele lixo E todas as fatias dos outros Ah, mas eu quero provar também Aí é o aniversário Tá, mas acontece o seguinte No rodízio de pizza Tem todos os sabores possíveis e imagináveis Pizza de milho Pizza de estrogonófio Que são os atentados à culinária, né? Pizza Todo mundo tem um raio de pizza salgada Aí tem as pizzas doces também Porque os caras não se contentaram com a pizza califórnia ou avariana Aí tem pizza de banana Que é boa Pizza de banana é boa Banana com canela Mas aí tem pizza de prestígio Pizza de não sei o quê Cara, tem tudo Pizza até de café Tem pizza de qualquer sabor que tu queira Então o rodízio tem esse problema Tá Mas o que que acontece no rodízio? É uma indústria É um negócio Tu tem que produzir E vender E consumir em massa Né? Então não é coisa que tu sentou lá Pediu uma pizza Esperou a pizza ser feita E aí a pizza vai ser Olha ali, tem alguém te dando um oi aí, André Ô, Tchê, e aí? Nossa, que baita, macho E aí? Aqui tô, né? Fala Fala Tô aqui falando merda Podia tá fudendo alguém mesmo Tá aí na live, né? Aí, ó Por isso que nossos programas são derrubados Por quê? Só porque eu falei fuder? Coisa mais natural do mundo? Não é assim que as pessoas nascem Aí, ó Chega aí, Juliano Aí, ó Fala, Juliano Como é que tá as coisas por aí, André? Tô bem Mole de cabeça pra baixo Que barbaridade Tamo aqui, e aí? Tudo bem? Tudo tranquilo Tamo aqui na Três Coroas Aqui, coisa bem boa Fazendo festa aqui Agora é a hora do bolo do Lula Nós vamos comer o bolo do Lula agora Comemorar a vitória antecipada Ah, é? Aham O que que vem dentro? Recheio Recheio, vitória Qual que é o recheio? Recheio é a vitória Come logo, né? Come rápido Antes que o Alckmin me leve embora Olha os papelzinhos que a Cláudia fez Como é que é? Fala de novo Come rapidinho Antes que o Alckmin me leve embora Opa! Não, não, não O picolé de chuchu vai ficar na dele Ele fala recheado com chuchu por dentro? Que merda Tá louco Não, nem pensado Tem que ouvir essas cornetas Não, mas me diga uma coisa Não, não Não, mas é assim, ó Me conta uma coisa Eu vi uma foto tua aí Bem acompanhado Que o papo é esse dessa foto aí Tava ali no esquenta Pra saída de carnaval Porra, aquilo ali não esquenta Aquilo ali é um inferno Ó, tava bonito aquilo São brasileiras? Não Não são brasileiras Não? Olha aí Nem é samba Não sei, eu não pedi o passaporte delas Pra saber se eram brasileiras O cara nem quer saber o que que é, né O importante é O importante é A amizade A amizade O aspecto lúdico do carnaval Era só uma foto Eu conheço bem essa parte O aspecto lúdico do carnaval Não tenta me incriminar, não Que eu só tirei uma foto Não tenta me incriminar Não tenta incriminar Porque o crime já foi feito Vai lá fazer um bolo O crime já foi praticado Já que é um bolo do PT É Fale aí Diga Diga o que mais Não, não Tá tranquilo aqui Tamo aqui Agora é a hora do café Depois mais tarde O Ivo vai fazer a parrijada Tudo bem Nós vamos Nós vamos beber toda a cerveja Que trouxemos Tudo bem E é isso Então fica aí Escutar a história dele Ele tá falando sobre a pizzaria Sobre rodízio de pizza A máfia dos rodízios Tá Então olha só Polêmica Rodízio de pizza É uma merda Primeiro que é o seguinte É uma indústria Aí o cara abre uma pizzaria Não é aquela coisa da pizza Que tu vai lá Pede o sabor da pizza Espera a pizza ficar pronta O cara vem Te traz uma pizza De qualidade Ótima Tu come Conversando Com as pessoas que estão na mesa E tudo mais O garçom vem ali Te larga a bandeja Tu vai lá Corta Come A pizza E tá bom Se tu quer outra Tu vai lá Pede outra E espera O rodízio de pizza É uma indústria Primeiro que é o seguinte Lota Tu vai lá Não tem pizzaria de rodízio Que não esteja lotado Não Porque a pessoa tem uma ilusão Que ela vai pagar um valor X pra comer Até estourar Né Ela não vai pagar O valor daquela pizza lá Que Ai aquela pizza Tá muito cara Então eu pago um valor tal E como pizza Até Morrer Até fazer o Então vai todo mundo pra lá Aí lota Tem fila Tu fica horas na fila de espera Aí tu entra pro bagulho Consegue uma mesa Consegue uma mesa É o desespero do garçom Dos garçons São vários garçons Pra eles atender Cada um vem com uma bandeja de pizza E o cara vem E te joga a pizza assim Na tua cara A forma na tua cara Assim PIZZA DE CORAÇÃO Aí tu Ah tá Eu quero Aí tu tem uma ilusão De que tu nunca mais Vai comer pizza de coração Na tua vida É a última oportunidade Da tua vida De comer pizza de coração Daí tu Eu quero Mas não deu um minuto Tu deu Cortou um pedaço Daquela pizza E aí o cara assim PIZZA DE LOMBINHO PIZZA DE LOMBINHO Ai tu Meu Nunca mais na vida Eu vou comer pizza de lombinho Eu quero Eu quero Eu quero Peraí Mas quem é que Quem é que são os garçons Nesse lugar que você vai É o Peninha É o Peninha Que é o garçom Nesse lugar Mas a pior não é nem A CORAÇÃO DE LOMBINHO É a JARDINEIRA Que é aquele nojo Daquele mundo É Ah Sim Aí vem o cara Ai olha Deus me livre Eu quero essa merda Mas aí tu não fala isso Pro cara Se não Obrigado Aí o cara vai embora Tá Mas aí é o seguinte Tu vai conversar com a pessoa Que tá na tua frente Ou do teu lado Mas tu tem que cortar Porque tu já tá com dois pedaços de pizza No teu prato Tu tem que cortar a pizza E comer a pizza Mas aí tu vai conversar Alguma coisa com a pessoa Porque tu vai num lugar Num restaurante À noite Não é só pra comer É comer E pra conversar com as pessoas É pra interagir Aí tu vai conversar com a pessoa do lado Vem o cara assim Pizza calabresa Nunca mais na vida Eu vou comer pizza calabresa Eu quero Aí tu não conversa com a pessoa Pra dizer eu quero Aí vem o outro assim Quando tu falou assim Eu quero O cara te serviu a pizza calabresa Tu vai cortar a pizza calabresa Vem o cara com aquela merda Da pizza jardineira Aí como tu não é um grosso Tu não é um cavalo Pra ignorar a presença do trabalhador Tu para e olha pro cara A gente mete assim Não, obrigado Eu não quero E aí tu não conversa Com a pessoa que tá do teu lado E aí tu já tem três pedaços De pizza E já estão começando a esfriar E aí tu tem que comer E tudo mais Aí tu toma um chope Pra acompanhar Daqui a pouco eu disse Não, chega Não aguento mais pizza Vou dar um tempo na pizza Vem uma pizza que eu gosto Uma pizza boa Vou tomar mais um chope E aí se tu para de comer Por cinco ou dez minutos O dono da pizzaria O gerente da pizzaria Começa a ficar nervoso E aí tu pede uma bebida Tu pede mais um chope Eu quero mais um chope E agora vou dar um tempo Porque eu não vou comer Se tu recusa quatro pizzas a seguida O dono da pizzaria Entra em crise Porque ele que tá comendo Tá ocupando o lugar Do pessoal que tá lá na fila Aí os caras começam a te pressionar Pra te ir embora Claro, porque te paga um valor só Cara, então assim Aniversário em pizzaria Em rodízio de pizza Tipo assim Mike, assim Não vou Dê uma resposta educada Pra pessoa Diz que gosto muito de ti Mas eu tenho um problema lá Que tem o campeonato de ping-pong Do filho do meu vizinho E infelizmente Eu não vou querer ir No teu aniversário Porque não tem, cara Mas é um inferno Não vale a pena Tu não te diverte Tu não conversa com ninguém E tu é obrigado Michel tá concordando comigo aqui Por isso que é o cara Aniversário de criança É o cara que marca evento Em galeterias, né? Oi? É o cara que marca evento Em galeterias Quem? O Michel? Ah, é o Michel Marca evento em galeteria É verdade Ah, em galeteria é melhor Não tem estresse Viu? Galeteria é melhor Podem te botar uma pressão Pra te arrumar um casamento ali No aniversário É, o pior que pode acontecer Alguém quer que você case com alguém Mas... Aniversário Era aniversário Ou é a cerimônia de noivado? Tá louca? Não Era aniversário Mas a gente queria Que fosse uma cerimônia de noivado Tem esse problema Aqui tem coragem Aniversário de criança Aniversário de criança Também é outro negócio problemático Né, cara? Porque aniversário de criança Tem ritual Cara, 15 anos E aniversário de criança Tem ritual Tu tem que Esse tempo eu fui Esse tempo não Alguns anos atrás Eu fui num 15 anos lá De uma aluna Porque eu precisava ir Eu já tinha negado Vários convites aí A 15 anos de aluna Aí aquele eu precisava ir 15 anos negando convite Mas aí eu tive que pedir Explosões pra uma Me diz como é que funciona Um 15 anos E aí me deram Todo roteiro Tem roteiro, cara Aniversário de 15 anos Aqui, pelo menos Na região metropolitana De Porto Alegre Que é muito sério Tem família Que quando a menina nasce Quando o bebê nasce E é menina Os caras começam a fazer Título de capitalização Pra pagar o 15 ano Família é pobre Sério? Tu tá rindo? Eu tô falando Sério? Eu não tô falando uma piada A família é pobre Mas economiza a vida inteira Pra fazer o 15 anos Em Porto Alegre Isso não é tão Por exemplo, na capital Isso não é tão forte A não ser lá Na burguesia Sei lá o quê Mas na periferia, cara É muito importante O tal do 15 anos E tem roteiro Ele tem roteiro Ele tem o momento Que a pessoa chega Os convidados chegam antes A menina chega depois Tem todo um ritual Tem o momento Que a mãe troca o sapato dela E bota um sapato de salto Pra ela Cara, o negócio é maluco Tem todo um roteiro E tem os horários Mais ou menos aproximados Em que esse roteiro vai acontecer É uma loucura 15 anos também Mas dá pra ir Seguindo o roteiro Dá pra ir Não é um inferno Pizzaria é um inferno Tu não conversa com ninguém Tu não fala com o aniversariante Tu não fala com a pessoa Que tá do teu lado Tu não fala com a pessoa Que tá na tua frente Porque tu só fala com o garçom Ou aceita Ou nega a pizza Então tu fica a noite inteira Aceitando ou negando pizza E tentando comer Aqueles 4, 5 pedaços de pizza Que tão se acumulando No teu prato ali Aniversário em bar Em bar noturno O pessoal da faixa Dos 23, 24 Até os 30 Até os 40 Por aí Gosta muito disso Que é o pessoal Que tá na pista Que é o pessoal Que vai sair pra balada Que vai sair pra dançar Que vai curtir E tudo mais Então se tu tem De 23 42 Anos de idade Por aí Tá valendo Aniversário em bar No outubro Ah, vou fazer meu aniversário Lá no bar tal Que é uma festa É uma balada Aí tu vai lá pra balada É só um desculpa Pra ti ir pra uma balada Igual O aniversariante É o de menos A tua presença lá Pra aniversário Também vai ser o de menos Na realidade Todo mundo quer ir É pra balada E aí tu vai pra balada Pronto Eu já passei Dessa faixa etária Também não vou Então eu tô na faixa etária Do aniversário Churrasquinho Com os amigos Na casa de alguém Onde tu pode conversar Com várias pessoas Ao mesmo tempo Conversa um pouco Com um Circula Anda Conversa com o outro Porque aniversário Em restaurante Em bar Que tu faz aquela mesa Comprida Tu só vai conversar Com as pessoas Que estão Próximo de ti Quem tá na tua direita Quem tá na tua esquerda Quem tá na tua frente E quem tá na direita E na esquerda De quem tá na tua frente E acabou Tu não conversa Com mais ninguém Se o aniversário Se o aniversário A gente estiver lá Na outra ponta Da mesa Tu não vai conversar Nem com o aniversariante E o aniversariante Coitado Ou ele levanta E circula Ao redor da mesa E não aproveita nada Então Também é uma furada Esses aniversários Em bar Em restaurante Com mesa comprida Também é furada Também não funciona O bar não O bar O cara pode ficar andando Circulando Coitado Melhor que A mesa A mesa você tem que sentar E comer É Não Aniversário Que é em mesa Não dá Não dá Não rola Não flui Então é bom assim Que tu reúne um grupo De amigos Na casa De alguém Do aniversariante Ou de uma outra pessoa Faz um churrasco Uma coisa Que tu pode estar de pé E que tu pode estar Interagindo com as pessoas E até E até Pro próprio Aniversariante Eu acho que é melhor Então Aí Acabamos de criar Um manual Do aniversário Um manual Do que não fazer Num aniversário Sem compromisso Nenhuma verdade Mas Sem fake news Olha Falando em algumas datas Aqui Porque só não ficar Hoje é dia Do bombeiro brasileiro Parabéns Hoje é o dia Do hospital Parabéns E hoje É o dia Da consolidação Da independência Do Brasil Na Bahia Sério? É Por isso que está Todo mundo lá Não sei se você Viu por aí hoje Está todo mundo Em Salvador Hoje Sério? Eu não sabia Todo mundo está Em Salvador O Bozo está Em Salvador O Lula está Em Salvador O Ciro está Em Salvador A Tebet Ela é Na Bahia Então Quem? A Tebet Ah Os presidenciáveis Está dizendo Todos os presidenciáveis Estão Está bem Não sei se é bom Ou se é ruim Para a Bahia Bom para um lado Ruim para o outro Para alguns Vai ser muito bom Para outros Vai ser muito ruim Então é isso aí Uma mixódia Mas então Então era isso Pessoal Cara Ah não Tem uma coisa também Uma nota triste Hoje Hoje é o dia Do falecimento Do Itamar França Sério? Sim Morreu em 2011 Faz 11 anos Faz 11 anos O cara que trouxe de volta O Fusca Por muito pouco tempo E plantou o Plano Real Privatizou uns negócios E estatizou o cinema Da cidade Natal dele É Caralho O cara que faz O Plano Real Ficou preocupado Com o cinema Da cidade Puta Ah Ele não fez porra nenhuma É difícil Não é Vamos combinar Essa criança Tem dois pais Está bem Essa bosta Não é bosta Essa criança Tem dois pais E eles brigam Até hoje Na justiça Pela paternidade É o Ciro E o Fernando Henrique Cardoso Mas é um grupo O Itamar O Itamar Não tem participação Nenhuma Nessa merda O Itamar Não tem participação Nenhuma E não É bom O Plano Real Acho que É um marco Na história brasileira Tranquilo Tranquilo Sabe Porque a gente vinha Para quem viveu Aquela época Era o inferno Da inflação E agora Nós estamos retomando Esse inferno Voltamos para esse inferno Da inflação Então Eu já pensou Que tem muita gente Que nunca Muita gente Tem várias pessoas Praticamente Todos os teus alunos Não viveram a inflação Praticamente Todos os teus alunos Não viveram a CEP E vão viver agora Estão vivendo Ai, credo Caralho Não, não é credo Nem caralho Tá Ontem Ontem Saiu a reportagem Sobre a inflação Como é que é Que os caras criaram Um outro Como é que é O termo Os caras criaram Um termo Que eu nunca Tinha escutado Na vida Que é a inflação Do Do bolso Que tomou ela Não A inflação Do bolso Os caras criaram Um novo termo Que eu nunca tinha escutado A inflação Do bolso Porque é o seguinte O bolso Bolsonaro Não O bolso O bolso Porque existe uma inflação Que ela pega Uma série De produtos E ali ela faz Uma média Mas tem a inflação Real A inflação Que tu vai No mercado E o preço Do café Subiu 70% O preço Do óleo Subiu 60 e poucos Por cento O preço Do arroz O preço Do açúcar O preço Sabe Das coisas Que tu compra E que fazem E que pesam Muito mais Numa família De baixa renda Que elas É diferente Do preço Dos índices Da inflação Real Porque a inflação Real A inflação Oficial Não é real A inflação Oficial Ela mede Um monte De coisas E a variação E uma média Da variação Desse monte De coisas Mas tem a seguinte As coisas Que tu mais Compra Que na realidade Fizeram Aí no Brasil Em 11 meses O teu Poder de compra Cair praticamente Pela metade Então as coisas Que tu compra No dia a dia Tu compra A metade Do que tu comprava Com o mesmo salário Há 11 meses Atrás E aí a inflação A inflação Oficial Corrige o teu salário Em 3 4 6% Quando na realidade O teu salário Perdeu 50% Do poder Entende Então é uma outra Inflação É a inflação Da realidade Não é a inflação Oficial E as pessoas Já estão vivendo isso Já estão vivendo isso Pessoas que nunca Conviveram com isso Estão vivendo com isso Agora Eu convivi Desde a minha Terra infância Até Uma parte Da minha vida Profissional Eu convivi Com isso Até 94 Eu convivi Com a inflação E agora Tô tendo que Conviver novamente Mas é isso Então tá Amiguinho Então era isso Amiguinhos Era isso Que a gente ia pra hoje Ó Semana que vem No canal do professor Léo Prado Na sexta-feira Dia 8 8 de julho Vamos estar falando Sobre Dunkirk Vai chegar lá Ou vai estar fazendo Seu Não Eu tenho reunião Eu tenho trabalho Eu vou trabalhar Num concurso E aí Sexta-feira Eu tenho Eu tenho reunião De coordenadores Do concurso Eu não vou poder Participar Aliás O final de semana Todo Amiguinhos Semana que vem Não gravarei Não estarei aqui Vou trabalhar O final de semana Todo Obrigado por avisar Não Já tinha avisado Antes Para com isso Deixa de ser Falador Então eu vou trabalhar Sexta Sábado Mas vai ter episódio Toda semana tem Siga a gente No seu agregador De podcast Siga a gente No twitter Arroba Hora do Saldanha Mande um e-mail Com as cinco músicas Que lhe fazem feliz No Hora do Saldanha Arroba De e-mail .com Já vou cobrar O Fábio agora Porque o Fábio É um nosso Espectador Ele mostrou Para as pessoas Hoje na minha frente Que ele é um seguidor Do Hora do Saldanha Que ele tem todos os episódios Que ele escuta os episódios O Juliano Que participou aqui Com a gente Do episódio Do Pixinguinha E de outros Músicos Falou que assistiu Outros episódios Nossos Que descobriu Coisas Sobre a história De Porto Alegre Que ele não sabia Então as pessoas Estão nos acompanhando Estão nos ouvindo E o Fábio Mostrou para todo mundo Que ele é um seguidor Do Hora do Saldanhas E eu já vou pedir Para ele botar As cinco músicas Preferidas dele lá Certo? Muito bem Então é isso pessoal Se cuida O Covid está subindo de volta Atenção Se protejam E é isso aí Obrigado pela sua audiência Boa semana para vocês Obrigado pessoal Um abraço Façam como o Fábio E mande as suas cinco músicas Que lhe deixam feliz Um abraço a todos Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri